E aí meus amigos que seguem o meu canal, hoje com mais um vídeo aqui na criação E hoje a gente tá aqui no viveiro, hoje eu separei duas perguntas, né, bora interagir hoje com os inscritos Tô há alguns dias aí sem conseguir responder as mensagens Como eu falei pra vocês, tô com alguns planos Tá meio dando certo, às vezes acaba que não tá dando E ainda tô nesse meio de decisões, né Então, bora lá, interagir um pouco Às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos Então a primeira pergunta que eu separei, interessante aqui, né Eu acredito que eu já falei em alguns vídeos sobre isso Mas como o canal tá sempre crescendo, sempre chegando pessoas novas Bora tentar esclarecer um pouco A primeira pergunta tá aqui, né, do nosso amigo Josiel GV, quando a fêmea tá no ninho chocando O macho fica só tirando ela do ninho Porque o macho fica, a fêmea tá chocando e o macho fica tentando tirar ela do ninho Então assim, existe uma única, né, que eu conheço, né, explicação pra isso Quando a fêmea tá chocando ou quando ela tá com filhote E o macho fica colocando ela pra fora do ninho, né Às vezes pode ser apenas, né, por brincadeira Mas a mais correta, que eu acho, é que ele quer acasalar com ela Então é por isso que muitas vezes, quando a fêmea tá com filhote O macho acaba colocando ela pra fora do ninho E acaba acontecendo as brigas, né Não que que sejam brigas, né Mas que acaba com que o casal acaba matando seus filhotes, né Por que isso acontece? É justamente porque o macho tá querendo acasalar com a fêmea Com isso, ele bota ela pra fora do ninho E ao mesmo tempo incentiva ela E junto com ela vai acabar batendo nos filhotes Antes mesmo de sair, né, do ninho Eles começam a bater Chega até a matar se você demorar Pra resgatar esse filhote Então, pra responder a pergunta Simplesmente O macho, ele tá querendo acasalar com ela Por isso que ele fica botando ela pra sair Fica tentando expulsar ela do ninho Pra vir acasalar com ela, né Pra que ela entre nesse período De acasalamento mais rápido Então, muitas vezes, quem tem filhote Tem que ficar sempre de olho, né Aqui eu acabo separando Com duas, três semanas de vida do filhote Eu acabo separando Eu vejo se o macho é um bom pai Acabo tirando a fêmea e deixo ele cuidando dos filhotes Então, tem que ter muito cuidado Periquito, nem todo periquito é igual Alguns tem um temperamento mais forte Então, vocês tem que ficar ligados Ficar ligados Porque acaba perdendo a ninhada Quem aí nunca perdeu uma ninhada Sem ter o conhecimento Dessa informação Que os pais podem sim bater E ao mesmo tempo matar Seus próprios filhotes Justamente pra vir uma nova ninhada Pra justamente o macho, né A fêmea acabar cedendo pra fêmea Uma nova pergunta, né Vamos responder a segunda do vídeo Aqui onde tá perguntando Se o meu periquito australiano Se acasalar Posso tirar um macho da fêmea E deixar ele E deixar ela sem um macho na gaiola Poder pode Isso daí meio que é um processo Que depende de cada criador Eu aqui já fiz isso Eu tinha um macho Que ele tinha o costume De acasalar com duas fêmeas Então com isso eu mantinha Ele acasalando com uma fêmea Quando ela colocava todos os seus ovos Colocava todos os ovos O que é que eu fazia? Eu tirava esse macho E colocava com outra fêmea Sabendo que A fêmea vai ter um desgaste maior A fêmea vai ter que trabalhar dobrado Porque quando nasce os filhotes A função do macho É estar ajudando na alimentação Né É Estar ajudando a fêmea E você sabendo que Com isso Você tirando A sua fêmea vai ter um desgaste maior E você vai ter que reforçar Duas vezes mais a alimentação É Fornecer mais verduras Fornecer mais vitamina na água É Dar um tempo maior de descanso Então você fazendo Um processo correto Você fazendo É um tratamento adequado Para essas aves Com certeza Não vai ter problema Vai dar certo Né A fêmea tem a capacidade De cuidar e tirar esses filhotes sozinha E você não vai ter problema Então gente Para finalizar o vídeo Né Só para deixar bem claro Todo processo Né Às vezes pode dar errado Mas É A pessoa vai estudando direitinho E você acaba acertando Aquele que está fazendo errado Então Sobre essa última pergunta Né É Só ter questão de cuidado Na hora do manejo Né Sabendo que O desgaste é maior E você consegue recuperar Com certeza Você fazendo certinho Dando descanso adequado Às suas aves Você consegue Lidar Com isso Né Então poder Pode Né Poder pode Você pode sim Tirar O macho Deixar só a fêmea cuidando Porém que tenha esses cuidados Né Depois que vir os filhotes Né Ter os cuidados Que deve Deve Ficar atento aí Com a questão Do desgaste Tem que ficar atento aí Com a questão Né Se ela vai conseguir cuidar Sozinha dos filhotes Então tudo tem um porém Né E você tem que ficar Como criador Tem que ficar observando Direitinho Então o sucesso da criação É você Né Conhecer bem Suas aves Né Aquele criador Conhece bem suas aves Que tem uma noção De como lidar com elas Né Sabendo Qual é a agressiva Qual é a que cuida bem Dos filhotes Então você tem que conhecer Bem direitinho As suas aves Pra poder Né Ter sucesso Na hora da reprodução Então gente O vídeo de hoje foi esse Interagindo com os inscritos Né Escolhi aí duas mensagens Pra poder estar respondendo Né E quero também deixar Aquele Aquele pedido Né Nos ajude aí A tá batendo Né Nossos 16 mil inscritos Né Nos ajude aí A tá chegando a essa meta Então eu conto com a ajuda de vocês Né Pro GV ficar empolgado Pro GV não Não parar Com a criação Não parar com os vídeos Né Eu preciso muito Do apoio De cada um de vocês Que estão aí assistindo Que tá seguindo o GV Então preciso muito Que vocês Né Nos ajudem Compartilhando Deixando o like Vai ajudar muito E quem tá assistindo Pela primeira vez Não dá essa forcinha aí Confia no GV Que eu garanto Que você vai ter sucesso Na sua criação Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Fiquem com Deus Obrigado.